Olá, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal oficial de notícias do Flamengo. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Hoje trazemos uma informação quente direto do mundo rubro-negro. Após a empolgante vitória sobre o Bragantino, o Flamengo está totalmente focado na reta final do Campeonato Brasileiro. E, falando em foco, a diretoria já está de olho no mercado para a tão aguardada reformulação da equipe pós-brasileirão. E olha só, um nome que está chamando a atenção é o do zagueiro Léo Ortiz, que atualmente defende o Massa Bruta. Ambas as partes estão interessadas em concretizar essa transferência, mas a negociação só vai começar mesmo após o término do Brasileirão. As informações exclusivas foram divulgadas pelo portal AGE. Léo Ortiz, destaque da equipe de Bragança Paulista no campeonato, vê com bons olhos a possibilidade de atuar no Rio de Janeiro. Na última janela de transferência, ele recusou algumas propostas, preferindo permanecer no Bragantino, atendendo a um pedido da direção do clube. No entanto, em 2024, o jogador terá mais liberdade para escolher seu destino, e o Massa Bruta espera uma proposta na casa dos 6 milhões de euros ou 32 milhões de reais, na cotação atual. E não é só o Flamengo que está de olho em Léo Ortiz. O Mônaco, da França, também sondou o jogador, que possui passaporte italiano. Internamente, o zagueiro é muito bem avaliado pela comissão técnica de Tite. Aliás, ele foi convocado para os amistosos da seleção contra a Coreia do Sul e Japão em julho de 2022, e esteve na lista de pré-convocados para a Copa do Mundo do Catar. Aos 27 anos, Léo Ortiz, que passou por uma lesão no joelho no final de 2022, retornou aos gramados em julho deste ano. Desde 2019 no Bragantino, o zagueiro já acumula 19 partidas e atualmente é o capitão da equipe. O jogador comentou sobre o interesse do Flamengo, fiquei sabendo, um do interesse do Flamengo, no momento de parada, um data FIFA, mas estou focado nesses últimos quatro jogos. Depois do campeonato a gente vai avaliar e vamos ver o que vai acontecer. Fiquem ligados para mais informações, e até a próxima notícia, na ação.